Fala Frasqueira, eu já tinha dito em 2016, eu não quero sorrir no começo do campeonato, eu quero sorrir no final, e pelo jeito, aí em Natal nada mudou, não é mesmo? Mas calma que eu tenho uma coisinha aqui pra gente escutar. Parabéns, parabéns a todos, muito feliz por vocês, e é o mais querido, é o maior campeão do Brasil, tem que respeitar. Um grande abraço, valeu!